Hoje nós vamos conferir a treta mais aleatória dessa internet envolvendo a Fefe e o Brino Bom, eu sou o Matheus Amos e eu vou te contar e mostrar tudo neste vídeo Então senta aí e bora fofocar com o Mate Pois bem, hoje vamos falar do cara que é unipresente, unipotente Oh Deus, brincadeira, Deus Em nome do Senhor, você sabe que o Senhor é brincadeira Nós estamos falando do Brino, né gente? Mas é que é assim, unipresente porque o cara literalmente está em todos os lugares aqui dentro do YouTube E fora do YouTube também, né? É canal de não sei o que, tem Brino Canal de culinária, Brino Canal de programa, Brino Canal de não sei o que, Brino Que isso, Brino? Vai com calma, bonito Não, brincadeira, está certíssimo, né gente? Mas o cara literalmente assim, estourou no momento certo Porque está se envolvendo em treta, está fazendo acontecer o negócio E tudo começou nessa treta envolvendo ele E a Fefe, quando simplesmente o Brino que faz vídeos de react aqui pro YouTube Resolveu fazer um vídeo reagindo aos convidados do baile da Sephora E aos looks que eles foram, as fantasias que eles foram, né? A Fefe, por exemplo, foi com a fantasia de Glinda Que é uma personagem do Mágico de Oz Só que assim, o Brino, ele não conhecia Mágico de Oz E muito menos a personagem Glinda Mas conhecia a Fefe É pra você ver esses jovens de hoje, né gente? Conhece a Anitta e não conhece Pedro Álvares Cabral Tá complicada a coisa Então bora ver o Brino reagindo à fantasia da Fefe Pra gente entender como esta treta começou Do ponto que ela começa Ó, aqui ele reagindo a Fefe no caso Pior que tá aparecendo mesmo Se fosse uma roupinha, seria essa Ariana Grande, né? Não parece um pouco a Ariana Grande? Você não sabe de nada Porra, desculpa se eu sou ignorante Se eu não tive acesso à educação, cara É musical, por isso você não sabe Ah, é por causa disso Eu não sou muito fã de musical não, gente Eu não gosto da época do High School Miss Não gosto, gente, não gosto Desculpa É, não me desce assim Do nada os caras tá lá tipo assim Ah, você ficou com a minha namorada Não acredito nisso Cara, eu não fiquei com ela Falou pra mim que era solteira E ela vem do nada, ela Ser solteira é bom Mas eu não posso mais ser assim Quero dois homens para mim Pois eu sou empoderada E aí eu não... Gente, pior que assim Eu não critico o Brino Porque eu não gosto Não curto muito musical também, não Mas foi o que bastou, né? Esta reação dele Sobre a Glinda Que no caso era a Fefe Do Mágico de Oz Para a Fefe aparecer em seus stories Aparentemente chateada com o Brino E não gostando muito da reação dele Principalmente Não gostando dele Não saber quem era a Glinda Do Mágico de Oz Até ele brinca ali, né? Ah, eu posso estar sendo ignorante E ela até fala Você está sendo ignorante mesmo Porque, né? Brino, gente Teve uma infância complicada A gente acompanha pela história De vida dele Então provavelmente O cara não tinha tempo Para ficar assistindo O Mágico de Oz E musical, né? Então bora ver A Fefe falando sobre Gente, o único vídeo Que eu consegui achar Relacionado a isso É este aqui Que eu vou tentar Tirar a música aqui Para vocês no YouTube Porque senão vai pegar, né? O negócio de direito autoral E aí eu acho que vai ficar Meio estranho Mas você vai conseguir entender Ou ler a legenda Eu tô pesquisando meu nome, né? Ah, eu achei Essa senhora aqui Já foi Quem é Glinda? E você não sabe quem é Porra, Mágico de Oz E realmente É o que é bem ignorante mesmo Eu não vou parar Até dizer Enfim Não falou mal Tá tudo bem Gente Infelizmente Enfim A Fefe se demonstrou Um pouco ali Revoltada Com a situação Do Brino Não ter conhecido A Glinda É o personagem Que ela foi vestida Do Mágico de Oz E foi ali De certa forma Ríspida O pessoal achou Meio estranho Achou a Fefe Meio grossa Falando Que isso, Fefe? Por que agir Com essa Com essa Rispidez Relacionado ao Brino? Porque de fato Gente Vendo ali Parece que ela foi Meio ríspida mesmo Não gostou muito Da brincadeira dele E de fato Quis dar uma resposta Ali à altura Ou seja A Fefe quis quase Cancelar o Brino Pelo que parece Pra você Querer quase Cancelar o Brino Que é o cara Que tá No auge No momento Tem que repensar Né? Se você Está na internet Mesmo Como trabalho Se é o que você Vai querer Pra sua vida Porque gente É a mesma coisa Que você estivesse brigando Sei lá Contra todos os fãs De alguém Praticamente Você sozinho Né? Porque nesse caso aqui Provavelmente quem gosta Da Fefe também gosta Do Brino Aí ia ter alguém Pra defender a Fefe Após isso então O Brino Que estava fazendo live Afinal o Brino Fica aí 24 horas Quase live Podia mandar esse vídeo Pra ele Ó Brino Fefe falando de você Ele já se desesperou Porém reagiu em live Ao vídeo da Fefe Falando dele E reagindo ao vídeo dele Então bora ver o vídeo O vídeo do Brino Reagindo Inclusive antes De nós conferirmos Esse momento Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Temos vídeos de fofoca De segunda a sexta Então pra você Não perder nada Que eu te trago A fofoca completa Se inscreve aí Deixa o seu like Pra ajudar a gente Pra você aí de graça Mas pra mim É muito importante Lembrando também Que minhas redes sociais Estão aqui na descrição Do vídeo Lá eu posto fofoca Em tempo real Agora bora ver Essa reação Tanto quanto polêmica Do senhor Brino Que também ficou revoltado Tá? Bora Brino Fala Eu não sei se eu quero ver Ah, você vai ver Eu acho melhor não ver Sabe por quê? Vou ficar triste, bicho Eu sei que vou ficar triste E tipo Eu aprendi com a psicóloga Se você vai ficar triste Não vê, meu Não vê Mas eu acho da hora Porque tipo assim É o Michael Depp do Trilho, né? Do Clip Trilho, né? Ele é o Michael Steere Tá, porra, já foi Quem é Grinda E você não sabe quem é Porra, Márcio Joy Realmente aí também É ignorante mesmo Mano, eu ia falar De minha foto Eu falava Caralho, tá parecendo Ariana Grande Pior que ficou muito Parecido com a Ariana Grande Gente, eu fiquei enxalando Ariana Grande, né? Ariana Grande usasse uma roupinha Você já é essa, Ariana Grande, né? Você não sabe de nada Porra, desculpa Se eu sou ignorante Se eu não tiver acesso à educação É musical, por isso Eu não sei Caralho, por isso Eu não sei o que foi Caralho, gente Eu tava ali vendendo Eu tava ali vendendo adesivo no farol Vou escutar o Mágico de Ó Não conheço Falei na moral Porra Como que eu vou saber O Mágico de Ó Não, mas eu achei mó da hora A fantasia dela, véi Eu achei mó da hora Eu achei Eu achei Eu elogiei Falei, mano Achei mó maneira, né? Achei mó legal Que tá com a roupa do Alice do Paí do Maravilha, né? Era Alice? Não, era linda, né? Ah, mas não conheço, né, véi? Infelizmente Não tem muito o que fazer O jeito é É, vamos conversar, gente Ninguém é obrigado também A conhecer, né? Porque a gata Conheceu a vida dela inteira Foi pra 300 mil musicais No Brasil e no exterior E todo mundo tem que saber Aí também não dá, né? Me reeducar no mundo do Me reeducar no mundo do Dos musicais Do cinema, né, véi? E assistir o Mágico de Ó É, não é velho o Mágico de Ó Não, gente Que ano que nasceu o Mágico de Ó Mágico de Ó Eu acho que é antigo, né? É, 1939 Eu gosto do Shrek Do Mágico Shrek, o que? Lançou ano passado? É, véi Tô nem aí pro Mágico de Ó Caguei Não, infelizmente Eu gosto mais do Shrek Filmes mais novos, assim Mano, pior que Eu fui ver aqui, mano Eu já tinha falado Várias vezes dela, mano Da Fefe Falando os bagulho da hora dela Eu acho que ela pegou bronca mesmo, véi Acho que ela ficou triste Com o bagulho que eu falei Caramba, Fefe, desculpa Você ficou chateada, viu? Eu achava Eu achava você Eu ainda acho Eu achava é foda O cara é um otário, né? Falou mal Falou, não acho mais da hora não Eu achava você legal Mas agora não te acho mais Sobrindo quase assim Porém, gente Aqui ele ficou chateado um pouco Com a situação Porque realmente Pareceu ali que a Fefe Estava bem estressada E ele até pediu desculpas Pra Fefe Só que conversando com ela Através de Inteligência artificial Bora ver Tudo ótimo, Bruno E você? Já tô sentindo você Um pouco ríspida Vamos conversar na boa? Opa, claro que sim Pode falar comigo Cara, o que aconteceu? Reagi você com o vestido lá No bar da Sephora Eu não tinha conhecimento Quem que era o Mágico de Oz E surgiu uma confusãozinha boba Que me mandaram aqui o vídeo E você que ficou chateada Isso é verdade? Eu fiquei triste mesmo, Bruno Sabe? Mas eu já tava meio cansada De tanto esforço E aquela pergunta Realmente me deixou triste Porque foi uma pergunta Sem noção E sem respeito Cara, queria pedir pra você Desculpa Pela minha ignorância De não saber Quem era o Mágico de Oz E ressaltar Que eu sempre achei você Muito foda, tá? Sempre acompanhei seu trabalho E achei você sempre Muito legal Gente, a internet Vai dominar o mundo, né? Peço desculpas, tá? Desligou na minha cara Véi, desligou Na minha cara Vou ligar de novo Será que você insistiu? Opa, a ligação caiu? Nossa, perdão Meu celular estava morrendo Tô na rua Sabe? Então a bateria Não é a das melhores Tá dura, né, Fefe? A folha de botão é foda, véi Eu tava te pedindo desculpa, viu? Perdão aí pelas brincadeiras Lá do vídeo Eu sempre acompanhei seu trabalho Eu sempre fui um grande fã, tá? E não queria que você Fiquei chateada comigo, tá bom? Desculpa Tudo bem, Bruno Entendo que você Só tava tentando fazer graça Mas é que tem algumas coisas Que a gente não deve brincar, saca? Por isso fiquei triste Mas tudo bem Eu te perdoo Mas a gente precisa Ser mais cuidadoso Por favor, tá legal? Tá bom Prometo que nunca mais Eu vou não saber Eu vou comprar todos os livros Do Mágico de Oz hoje Eu vou juntar minha família Minha mãe de idade Minha avó Todo mundo vai ler Mágico de Oz A gente vai fazer um multirão Do Mágico de Oz aqui em casa, tá bom? Eu prometo pra você Que eu vou ser mais competente Nessa área Perdão Agradeço muito, Bruno Muito obrigada mesmo Vou ficar muito feliz Sabendo que todas as gerações Da sua família Vão ler o Mágico de Oz E vão gostar tanto Quanto eu gosto Gente, eu tô em choque Que literalmente parece Que ele está conversando Com a FEF Através da inteligência artificial Mas isso aqui não é A FEF Tipo assim A inteligência artificial, gente Eu tô em choque E é óbvio que após ver toda essa situação A FEF se pronunciou Bora ver o pronunciamento da FEF Tem vários vídeos de vozes minhas no IA Falando com o Brino Já mandei mensagem pra ele Eu tava vendo pessoas Que tinham reagido A minha fantasia de Glinda E eu vi ele reagindo E de fato ele não falou nada Ele falou que achou a fantasia bonita E eu falei No vídeo eu falei E tá tudo bem Tipo, ah, ele não falou nada de mais Tá tudo bem, não falou mal E não se eu tivesse falado Enfim Eu tava levando na brincadeira também Só que quem me conhece sabe Que o meu humor é um pouco Parece que eu tô Usou quem me conhece sabe É porque tá errada Gente, todo mundo que usa Quem me conhece sabe É porque tá sendo cancelado Tá errado na história Não, brincadeira Muito irritada Mas quando eu tô irritada Dá pra saber Mas enfim Ai meu braço É... Não tô chateada com ninguém Não briguei com ninguém Um beijo da Anitta Você viu o que ela falou ali, né Bom, até esse atual momento Não temos nenhuma resposta do Brino Relacionado a este pronunciamento da Fefe Este foi o último da história Do pronunciamento aí Né, de Brino se pronuncia Fefe se pronuncia Foi uma mini treta Mas que é uma treta assim Como é que eu posso dizer, gente? Que não vai acrescentar na vida de ninguém Por isso que eu trouxe aqui pra vocês Pra gente fofocar aqui E se acrescentar na vida de ninguém Sem xingar ninguém Sem humilhar ninguém Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Deixa aqui nos comentários Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Temos vídeos todos os dias da semana Me embaralhei um pouquinho E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo